Fala galera, aqui é o Gosto do Canal Brasile do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Picolotur, que ela está com vagas para motorista de ônibus e motorista de micro-ônibus. Então vamos lá, a vaga é disponível para motorista de ônibus e micro-ônibus. E os requisitos são, ter habilitação categoria D, experiência comprovada na função e curso de transporte coletivo de passageiro. O local da vaga está disponível para Jundiaí, Vázia, Itupéva, Campo Limpo e Louveira. Os interessados em participar do processo coletivo deverão comparecer na garagem da empresa Picolotur, em Vázia Paulista, no dia 12 de 4 de 2021, das 8 às 18 horas. É interessante você levar a carteira de trabalho e um currículo também. Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.